Vamos lá, pal. No mercado de Diamond City, de novo aqui na agência de detetives do Valentine, tá? Eu não dou spoilers aqui no guia, no detonado não tem como, né? Mas no guia não dou spoilers. Mas aqui tem um outro joguinho de Pipi Boy, o minigame pra colecionar, tá? Fica no mercado de Diamond City, vocês procurem aí o Valentine Detective Agência e vocês vão encontrar. Fica nesse corredor aqui, tá? Você vem aqui. Vamos lá. Eu espero que não role nenhuma história agora. Não, tem ninguém. Aqui, nessa sala, em cima dessa mesa, aqui ó. Tá aqui ó. Diversão Hobby Call. Cada revista Hobby Call Fun, vem um joguinho, um minigame, que você joga no seu Pipi Boy e joga no seu celular. Depois que você pega, você roda o aplicativo e você vai colecionando e pode jogar no seu celular ou no seu pad. Você instalando o aplicativo do Pipi Boy no seu mobile. Então, vamos lá. Olha lá ó. Save... É o Zeta Invaders. Deve ser a versão do Space Invaders. Save your planet. Zeta Invaders. Muito bom. Então, agora vamos ver o Zeta Invaders aqui. Inventário. Vamos lá. Não, não, não. Procurando aqui. Invasores Zeta. Tá aqui. Vamos jogar. E legal, ó. Dá pra jogar depois no seu celular, né? É a versão do Space Invaders mesmo. É o Zeta Invaders. Maneiro. Isso é muito... Opa, já morri aqui. Isso é muito legal. A versão do Space Invaders. O Zeta Invaders. Aliás, eu já ensinei no guia... Ah, morri. Ó, tá abduzindo a vaca. Pera aí. Não vou... Ah, não consegui. Impedi a tempo que ele abduzisse a vaca. Eu já ensinei no guia a pegar a pistola dos Zetanos. Que é a arma alienígena. Cai o disco voador deles. Olha lá o disco voador passando lá em cima. Tradicional. Consegui. Eu tenho que matar no Space Invaders Esses que estão na base antes. Ah. Ah, foi. É isso, galera. Eu não vou ficar... Jogando o Space Invaders todo aqui, não. Aliás, eu tô jogando muito mal. Mas... Fica a dica aí pra vocês colecionarem. Eu quero pegar todos os minigames aí do Pipiboy. Eu acho muito legalzinho. Até porque depois você pode jogar no mobile, né, cara? No celular e no pad. Muito bom. Tá. Muito grato pela audiência. Grato por terem assistido aí. Valeu mesmo. Deixem comentários. Assine o canal se não for inscrito. E valeu, galera. Valeu mesmo. Acompanhe o meu detonado que tá aqui rolando. Os vídeos extras de... Destaques de gameplay. E também o Gui aqui. Como sempre, com carinho pra vocês. Valeu mesmo. Marcelos aí, tio louco, agradecendo e se despedindo. Beijo pra todos. Que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo do Gui. E valeu.